Léo, tá boa a massagem, Mimo? Eu acho que a Fantine tá fazendo direitinho, né, Léo? Mas acho bom você não abrir esses olhinhos aí. Só pequinha. Não dorme não, o Soltando os Bichos já está no ar. Quem foi que mandou você rasgar isso aqui? Quem foi? Tá certo isso, tá? Ih, deu ruim pra você, Matheus. Tá certo, tá? Você tá errado. Pior que o Marcos tem toda a razão. Você fez isso de novo, Matheus? Quem fez isso aqui? Quem fez? Quem fez isso aqui? Quem as duas? Nem adianta baixar essas orelhinhas aí não, viu? A gente já sabe que foi você. Tem vergonha não, rapaz? Tá errado, rapaz. Ele tá com vergonha, sim. Perdoa, menino. Hoje é dia de faxina na casa da Lucinara. Opa, peraí. O que você tá fazendo, Fred? Ah, é que o cachorrinho aproveita para ser aspirado também. É bom que você já evita que os pelos caiam no sofá, né? Isso é que é ser prático. Olha que vida boa, passear de carro e ficar dormindo, né? A vida tá boa mesmo, hein, Bob e Sandy? Ô, Bob. E aí, Bob? Vamos acordar, Bob? Vamos, Sandy. Vamos descer, vamos. Vamos. Ficou a boa viagem. Vamos descer, vamos. Quero ver você tirar os dois daí, Anthony. Sem dormir, vamos. Ah, tá bom. Vou deixar vocês aí. Leleia, vamos passear. Para de ser engraçada. Olha o que ela tá fazendo, gente, para não passear. Olha aqui. Espera aí. Será que eu ouvi direito? Vamos, levanta. Olha essa ingraceira dessa cachorra, gente. É isso mesmo. A Leleia não quer passear. Acredite. A gente já viu cachorro que não quer tomar banho. Mas não querer sair para passear, ó, vou dizer. É a primeira vez que eu vejo isso. Leleia, nós vamos fazer caminhada, cara. Vamos embora, né, eu, Brita? Feijão. Ah, eu tô cansadona, Maria Aparecida. Quero curtir a preguicinha aqui. Veja bem, gente. Por favor. Olha isso. Acho que você vai ter que caminhar sozinha hoje. Olha, gente, isso aqui é birra. Fazendo birra de que não quer me ver, ó. Olha aqui. Desça daí, charmosa. Charmosa, desça daí. Espera aí, você desce já, viu? Desça daí. Ih, tô vendo que a charmosa vai dar trabalho para o joelhito. Vem aqui. Desça. Não é para me bater, não. É para descer. A gatinha cismou que seu lugar é em cima do armário. Nossa, chá, chá. Não é para... É para descer. Desça daí. A charmosa é teimosa, hein? Charmosa, teimosa. Ó, tô falando. Até rimou. Vem aqui. Boris. Ei. Vamos sair daí, bora. Vamos sair daí. Aos domingos, a preguiça reina na casa da Val. Olha o Boris, só quer dormir. Olha o Boris. Eu gosto de tirar um cochilo. Me deixa, vai. Não quer dormir. Olha o Boris, só quer um carinho. Bora, sai daí. Acordar. Bora, Boris. Ei, tira a mão, Val. Eu não vou sair. Boris, folgado. Mamãe. Cadê a mamãe? Hein? Cadê a mamãe? Hein? Cadê a mamãe? É só a Aline sair de casa que o Thor fica assim. Cadê a mamãe? A mamãe chegou, não? Foi. Hein? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Coitadinho, tá procurando a Aline pela casa toda. Hein? Cadê a mamãe? É incrível como esses bichinhos entendem tudo, né? Hein? Cadê a mamãe? É só perguntar pela mamãe que o Thor olha direto pra porta. Cadê a mamãe? Espero que a Aline chegue logo em casa. Hein? Cadê a mamãe? Hein? Cadê a mamãe? Minha, mamãe. Nina tem uma tristeza profunda. Não sai daí. O que aconteceu com você, Nina? Dois anos, nunca pariu. Não sai, não brinca, não corre. Conta pra gente o que aconteceu, minha amiga. É cansaço, é dor de amor. Qual é que é, hein? Eu queria saber se o gato tinha depressão. Eu tô achando que tudo isso é fome, viu? Não sai daí, não brinca, não corre. Viu? Tem dois anos de vida, tem dois anos e seis meses. Não brinca, não corre. Não pega a barata, passa a colher na minha hora. Fome não deve ser, né? Tá deixando a gente preocupada, Nina. 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 Você é muito linda, filha. Melhor respeitar a solidão da gata, Maria Vitória. Nem sempre o clima é tranquilo na casa da Regiane. Olha isso. É meu, me dá pra mim. Quando o assunto envolve brinquedo novo, então, é disputa na certa. E, pelo visto, essas duas vão longe. Um puxa daqui, outro estica de lá. Dá pra mim, Betá. O Fred está a mil com o seu brinquedo novo. Me dá aqui, Fred. Me dá. A alegria é tanta que ele nem escuta a Lígia. Tá nem aí. Dá, Fred. Me dá. Você não pega de mim, Lero, Lero, Lero. Eu vou pegar. Então, é melhor você correr, hein? Que preguiça é essa? Chegou o tão esperado Domingão. E, pelo visto, a Lilica aproveitou pra descansar. Levanta. Preguiça, hein? Quem não curtiu muito foi a Isadora. Que isso? Ó, depois ela acorda pra brincar com você, tá bom? Você tá dormindo com a tia, é? Tá dormindo com a tia Zezé, meu amor. Quanta folga, hein, Marlon? Marlon. Ih, mamãe, tia. Vira aí, Zezé, vira aí. Vira pra ver ele no teu braço. É o bebê da mamãe, de a Zezé. Ó, vai com esse sapato. Você não acha que já tá bem grandinho pra ficar no colo, não? É o cachorro bonito da mamãe. Desse jeito, o mocinho aí vai ficar muito mimado. É o bebê, eita, tome beijos na tia agora. Eu tenho que escapar. Ai, mas que um colinho assim é bom, né? Ninguém pode negar. Meu Deus do céu. O Luque tá com a corda toda. Conta pra gente o motivo dessa ansiedade, vai. O que você quer? O que você quer? Eu vou ter papá pra você. Nívia, pelo jeito que ele tem, não é fome. O que você quer? Pá, pá. É, papá? Você quer ir na rua? Quer ir na rua? Então vamos na rua. Agora sim você falou a língua dele. Vamos na rua, vamos. Ei, tem que abrir o portão pro Luque. Tem que ir. O que a Manu nem quer? Quer mais? Esse? Esse? Manda logo pra cá, Letícia. Ah, se quer? Ai, que eu vou morder minha mão desse jeito pra comer o brócolis. Não dá pra bobear com a Luna não, viu? Olha aqui. Mas se engana que a mocinha aí só come brócolis. É. Ai, eu não tenho mais agora. Pelo menos, gente, a Luna come coisas saudáveis, né? Leva, senhorinha. A cachorrada tá intrigada na casa da Kátia. Oi, é um bebezinho. Esse é o E-Toda, porque chegou um novo amiguinho no pedaço. É isso mesmo? A Nina e o Bolota estão desconfiados. Mas a curiosidade de chegar perto é maior. Calma, criançada. Podem ficar tranquilos. É só um brinquedinho. A Nina não se conforma com esse mini cachorrinho. Oh, você derrubou o bebezinho. Ah, bebezinho. Kátia, olha, vai por mim. Melhor tirar esse brinquedo daí antes que só sobrem as pilhas. Ah, neném, come seu biscoitinho na sua caminha. Vá, mamãe, vá. Tá comendo o que aí? Comendo? Não, eu não peguei nada, não. Vamos lá. Bora? Vai comer aí esse biscoito. Ah, meu Deus. Neia, acho que você tem uma atriz em casa, hein? Dá um pedacinho aí de biscoito? Dá pra mamãe, dá. Dá pra mamãe. A Gotinha sabe fingir direitinho. O prêmio cara de pau dessa semana é dela, com certeza. Me dá, mamãe. Me dá, mamãe. Um pedacinho. Vai dar não? Se eu fosse você, não chegaria tão perto dela. Olha esses dentinhos. Oxê, mamãe. Tô estressada, é. Vai comer tudo? Vai. Me dá um pedacinho, dá? Me dá um pedacinho, mamãe, dá? É, Neia, não tem jeito mesmo. A Gotinha não vai dividir comida com você, não. Vai comer tudo? Me dá um pedacinho, dá, mamãe. Na, na, neném, que a cuca vem pegar. A Cristal tá prontinha pra dormir o sono dos justos. Ê, gente, com direito a chupeta e tudo. Que fofura. Ao Zemir, falta só o cobertorzinho pra cena ficar completa, hein? Agora vamos sair de fininho pra deixar a Cristal dormir em paz. A criança, a criança fica sofrendo, chorando. Papai não leva. Leva, papai. A Mel está chateadíssima que o Luciano saiu sem ela. A menina quer passear de novo, é. Ela vai pra porta olhar o movimento. Mas o que ela quer mesmo é saracotear por aí. Menina. É, mamãe, é. Hora da cenoura. Hum, que gostoso. A Windy tá cuidando da saúde direitinho. A cachorrinha da Carla adora legumes frescos. E come mais cenoura. Tá certíssima, garota. Sansão, a parrua não, Sansão. Só é, Sansão. E quem não gosta de um passeio? Se deixar ele abre aqui, ele sai sozinho, ó. Não sabia, ó. Tá esperando o rapaz. Mamãe, Sansão. Sansão. Parrua não. Mas tem que obedecer a Araci, hein? Não. A outra também, quer sair, Bela. A Bela, olha aí. Não é nada boba também. É isso, Bela. Não, Bela. Sansão, ela não quer deixar ele sair. Olha aqui, ó. Esse aqui, ó. Se ri, se ri, se ri. Vem aqui, vem. Vem cá. Olha esse. É esse que você quer? Hum, deixa eu dar uma cheiradinha nesse mato aí, Lenice. A tia vai dar pra você. Se quer ir assim, Sérgio. Se quer ir assim. A tia vai dar. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Ei, Sérgio. Você tá de dieta, é? Conta pra gente. Ai, que gostoso. Ai, que gostoso. Pronto? Chega. O que mais? Ei, devolve aqui. Eu ainda não terminei de comer. Oxi. Ai, que gostoso. Vai. Chega. Chega, Bela. O que mais? Já que tá oferecendo, né? Não tem como negar. Ai, que gostoso. Ai, que gostoso. Ai, que gostoso. Deixa eu te apesar mais aqui. Deixa eu te apesar mais aqui. Desse jeito vai acabar com o jardim da casa da Eva, Lenice. Mas o que a gente quer saber é, ela comeu tudinho? Adianta o vídeo aí, editor. Ai, ai, achei. Achei o ninho. Achei o ninho. É magia mesmo. É magia. Despertinho você, chefe. Ai, meu Deus. Nossa, que apetite. O domingo tá acabando. Chegou aquele momento que a bicharada menos gosta. O que foi, Peter? Ai, que tristeza. Tá na hora de se despedir, gente. Mas a gente não pode ir sem antes apresentar a vocês o Peter. O cachorrinho do Márcio é fã do Soltando os Bichos. Tô contigo, meu amigo. Todos os domingos é a mesma coisa. Ela não sai da frente da televisão. E olha, se você também tem um bichinho cheio de carisma, bonitão, simpático, que nem o Peter, faz o seguinte, manda seu vídeo pra gente. Mas, ó, grava com o celular na horizontal, deitadinho, sabe? Por pelo menos um minutinho, tá bom? Agora a gente fica por aqui. Mas domingo que vem tem mais Soltando os Bichos, aqui na Record News.